Uma chácara de mil metros quadrados, toda fechada no muro e alambrado. Uma casa bem estruturada, com três dormitórios, uma suíte, sala, cozinha, banheiro. Sala espaçosa, integrada com a cozinha. Esquadrias de alumínio. Varanda com 207 metros quadrados, com mais de dois metros e meio de largura. Um espaço excelente, bem localizada, internet fibra ótica. Um local calmo, tranquilo, seguro, paz e segurança. Tudo isso você encontra aqui. Mas a paz, a tranquilidade e a segurança, isso só o local te proporciona. Essa chácara está à venda, entrando como novidade no canal hoje para você. Se você tiver interesse em conhecer esse imóvel, entre outros, entre em contato com nossa equipe. Tenha contato aí embaixo. Eu me chamo Winnia, sou corretor de imóveis. Falo da imobiliária Fabiano, diretamente da cidade de Birichiba Menin. Em especial dessa chácara, a casa, foi feita com uma estrutura muito boa. Bloco estrutural, esquadrias de alumínio, laje usinada, mais de 207 metros quadrados de telhado. Ripas de madeira, de primeira. Uma chácara realmente para você chegar e morar, não tem que fazer quase nada. Aqui, como opção, eles deixaram só no cimento queimado. Se você quiser colocar um piso antiderrapante ou qualquer outra coisa do seu gosto, está pronto para isso. Escoamento de água, muito bem feito. Uma área gramada na frente, com pomar, plantas, árvores frutíferas ao fundo. Uma jardinagem bonita, impecável, bem cuidado. Essa chácara se encontra na cidade de Birichiba Mirim, no estado de São Paulo, 80 quilômetros da capital. Birichiba Mirim é um município que pertence à região metropolitana de São Paulo, estando localizada na zona leste de São Paulo. Sua população, conforme estimativas do IBGE 2020, era de quase 33 mil habitantes. Sua emancipação foi há 58 anos. E esse município se encontra a aproximadamente 70 a 80 quilômetros da capital de São Paulo. Para quem mora nas regiões mais próximas, as vias de acesso mais rápidas são Marginal Tietê e Ayrton Senna. Acesso fácil ao asfalto, apenas 300 metros do asfalto. Um local cheio de chácaras, tranquilo, calmo, seguro. Ao redor só tem chácaras, vizinhança boa, moradores, locais, bastante pessoas aposentadas. Um local excelente para você morar, viver em paz e segurança com a sua família e tranquilidade. Essa chácara aqui está à venda. Estou divulgando ela para você. Vou mostrar a casa por dentro, a estrutura, você vai se impressionar com os cômodos grandes, a estrutura muito bem feita. Todos os muros laterais, tanto na frente como atrás, tem canos de canduíte passando por dentro. Para você ter iluminação, se você quiser ligar tomadas para poder roçar a chácara com roçadeira elétrica, entre outras coisas, colocar candelabro, colocar também umas lâmpadas de acesso no portão. Tem tudo isso prontinho para você. Aqui nós temos uma varanda bem ampla e espaçosa com duas redes penduradas aqui. O que vai ficar aqui são as quatro câmeras. O sistema de monitoramento vai ficar junto com a venda da chácara. Se você tiver interesse também nos móveis, serão negociados à parte. Você pode negociar o valor final com o proprietário. O valor de inscrição está tudo completo aí embaixo, se você quiser conhecer. Aqui também nós temos garagem coberta para dois ou três carros no coberto, fora o descoberto que fica na rampa. Um espaço muito bom. Vou mostrar a casa por dentro para vocês aqui. Olha os bancos de madeira. Tudo combinando o estilo de chácara. A casa é bem moderna, bem estruturada. Mas tem bastante coisas aqui boas. Vou te mostrar aqui a varanda lateral. Para você ver que ela é toda a varandada. Um espaço excelente. Dá para você armazenar suas coisas, fazer uma lavanderia externa, um quartinho. Ali nos fundos tem banheiro externo. São três banheiros, fora a suíte. Tem mais uma capela nos fundos também. A estrutura é excelente. São aproximadamente quatro metros e meio de altura. Vou mostrar aqui a casa por dentro para vocês. Como eu falei para vocês, as janelas e as portas são de alumínio. Olha como é bem feito a estrutura dela. O fechamento dela em vidro. É uma casa excelente. É uma casa excelente. Nada para fazer, gente. Está tudo novinho aqui. A construção é nova também. Menos de dez anos, eu acredito. A sala é integrada com a cozinha. Tem um espaço excelente. Olha como é diferenciado a parede dos fundos com aqueles bloquinhos. Dá iluminação, dá um charme muito bonito. Um lustre. A sala tem um espaço muito bom. Eu gostei dessa sala. Ao mesmo tempo, ela é integrada com a cozinha. Cozinha estilo americana. Tem revestimento até em cima. Todos os cômodos estão com essas cantoneiras aqui, de gesso. Tem um espaço muito bom. Aqui é o corredor que leva aos dormitórios. São três quartos, sendo uma suíte. Os quartos são bem espaçosos, amplos. Olha a decoração daqui. A laje é usinada. Os quartos têm um espaço muito bom. Somente um dormitório, que tem um espaço menor, que era usado como escritório. Agora, está sendo um dormitório. Você pode ver que tem bastante tomadas aqui. Esse aqui é um pouco menor. Serve para as crianças também. Ou para um parente solteiro, que vem passar final de semana. Tem um espaço excelente também. Todas as janelas, as esquadras são de alumínio. O banheiro tem revestimento até em cima. Um espaço muito bom. Tem ducha, box, blindex. Essa aqui é a suíte. A suíte tem o mesmo tamanho do primeiro dormitório. Pode ver que cabe guarda-roupa, cama. Sobra espaço muito bom aqui entre elas. Se você tiver interesse nesse imóvel e comprar de porteira fechada, é negociável o valor final com o proprietário. Todas as informações que você precisar estão aí na descrição. Esse também está completinho com box, com ducha, revestimento. É um banheiro bem amplo, espaçoso. Essa chácara tem mil metros quadrados. É escriturada, documentação 100%. Se você quiser também financiar esse imóvel aqui, ele é financiável. A porta da cozinha também igual da sala. Aqui é a varanda dos fundos. Olha o tamanho dessa mesa. É uma mesa inteiriça de madeira. Muito bonita. Se for de porteira fechada para você, vai ficar tudo isso aqui, gente. São móveis de primeira. Só a casa, ela já tem um espaço muito bom. Bastante aconchegante. A varanda com dois metros e meio de largura, né? Olha os fundos, como é bem pintadinho. Um espaço excelente. Ela é toda varandada. Aqui, uma churrasqueira. Essa é a churrasqueira móvel. Mas você pode ver que ela já está fixada ali, com a chaminé dela saindo aqui no telhado. Olha o telhado. É um telhado romano. Um pranchão aqui, ó. As madeiras são de primeira, bem reforçadas mesmo. Tem um sistema de monitoramento. São quatro câmeras. Todas filmando cada canto das varandas. Aqui foi feito um banheiro externo. Caso você queira colocar uma piscina lá, tem um banheiro externo aqui. Ele vai terminar esse banheiro. Foi feito recente. Aqui já tem os pontos de tomada, tudo certinho. Só para instalar. Essa varanda aqui, ela não é colada. Tem um corredor de escoamento de água também, ó. Captação de água da chuva também. Você pode fazer com esse telhado grande. Tem um muro de arrimo aqui antes. Para não ter nenhum tipo de infiltração. Você pode ver que a terra está ali. Dá para você plantar, fazer uma horta. Tem pomar nos fundos. E ao mesmo tempo, a umidade da terra, ela não transpassa para cá. Porque tem esse muro de arrimo. E tem também um acimentado. No qual a água tem o escoamento dela perfeito para ir embora. As laterais são fechadas em alabrado. O fundo é de muro também. E a frente. Aqui está a lavanderia. Você pode ver que a lavanderia está aqui. Não atrapalha em nada. Sobrou mais dois metros praticamente aqui, ó. Essas madeiras para você fazer uma fogueirinha. Caçar alguma coisa. Ali está a rampa de acesso. O portão. A cobertura por cima do portão. Tem tudo completo aqui, gente. Tem quase nada para fazer. Aqui também, ó. Escoamento de água. Tem o corredor. Você pode ver que a lateral aqui é alambrado. Vamos lá para cima. Eu vou mostrar o restante para você. Aqui é mil metros. Tem essa escadinha para você acessar o pomar. Ali aos fundos tem uma capelinha. No qual você pode fazer de chalé também. Você pode fazer um chalézinho aqui. Ou fazer até mais chalés ali. Para você comportar os familiares. Ficar bem legal. A área toda gramada. Você pode ver que ele estava roçando aqui, ó. Eu interrompi o trabalho dele. Para poder filmar essa propriedade. Ela está muito bonita. Está sempre em dia. A manutenção aqui é muito bem feita. Isso aqui é um pezinho de araçá. É um araçá no ovinho. Aquela ali é um pezinho de amora. Tem goiaba. Tem cambucí. Pitanga. Laranja. Eu acredito que seja laranja ou champanhe. Tem algumas palmeirinhas aqui. Fica revoluta. Tem também mamão. Olha o cachorrinho feliz aqui correndo na chácara. Olha aí. Tem espaço para os seus cachorros correm. Seus bichinhos brincar. Ao mesmo tempo é bem seguro. Você pode deixar ali à vontade. Não foge. Nem outro animal entra. É excelente. Olha aqui como é fácil de andar. A topografia daqui dos fundos é quase plana, gente. É cerca de 15%. 10% de caída. Bem pouca mesmo. Eu vou te mostrar desse ângulo aqui o tamanho dessa casa, o tamanho do telhado dessa casa. Olha que bonito. Tem jabuticaba também. Acerola. Mais dois, três, quatro pés de laranja. Limão. Mais mamão também. Tem um pé de banana. Essa mexeriquinha aqui está novinha. Vai produzir bastante esse ano. O poço é ali. Ele já tem bomba automática. Enche aquela caixa ali e abastece a casa. Quando baixou ali, a bomba liga e já enche a caixa d'água de novo. Ela fica em um bairro excelente. Dois quilômetros e meio do centro da cidade. Um acesso muito bom. Tem aí um trechinho de terra até o asfalto. Uns 300 metros, mais ou menos. Um acesso muito bom. Só tem chacras ao redor. Só moradores também. A casa tem mais de 207 metros quadrados de área construída. Um telhado muito bonito. A laje é usinada, já coberta também. Não precisa se preocupar com isso. A varanda dela é bem espaçosa. É uma casa excelente para você morar com conforto, comodidade, sem se preocupar com nada. Aqui tem pomar, horta. A área é toda gramada. Dá para você cuidar à vontade. Aqui é para você vir para relaxar, viver em paz com a sua família. Se você tiver interesse em conhecer esse imóvel, entra em contato com a nossa equipe. Tem contato aí embaixo, William Fabiano. Liga agora, agenda sua visita e venha conhecer. Aqui é uma capela. Você pode ver que a capela está bem cuidadinha. Por mais que não esteja terminada aqui a parede, é só um reboco, uma pintura. Já fica show de bola. Aqui é a porta de alumínio. Tem a cobertura para a porta também. Olha o cuidado que ele teve. E aqui, um espaço bem legal. Pode continuar como capelinha para ter a possibilidade de ser um quarto de ferramentas. Dá para você guardar muita coisa aqui. Ou também pode ser um chalé. Você pode fazer um chalézinho nos fundos. Ou até fazer mais chalés iguais a esse. Um espaço bem legal. Essa chácara é de mil metros quadrados, escriturada. Está 100% documentação. Só para você chegar e morar também. O imóvel está prontinho. Caso você queira fazer mais coisas, tem um espaço legal. Tá? Bem compacta, bem localizada. Uma chácara realmente para você adquirir. Hoje, passar o final de ano, Natal, final de semana. A vontade com a sua família. O local é excelente. Coisa que não se compra, gente. Que é muito importante você saber que tem aqui. Nessa cidade, índice de criminalidade muito baixo. Pode pesquisar no Google. Biritiba Mirim, como que é o índice de criminalidade. Também, paz, tranquilidade, segurança. Isso não se compra. Você vai comprar uma chácara no investimento da sua vida. Então, pesquise bastante. Para saber o local, se é tranquilo ou não. Para ver se você vai ter paz com a sua família em um local no qual seria o seu sonho. Vai realizar o sonho? Pesquisa bastante. Você vai ver que aqui é o lugar perfeito para você morar ou passar o final de semana. Eu vou ficando por aqui. Me chamo Ina, sou corretor de imóveis. Falo da Imobiliária Fabiano. Deixo aqui meu carinho. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.